Francamente com o Tainá Franco E muito bem-vindos a mais um Francamente aqui pela 810 Rádio Difusora AM Tainá Franco na área até uma da tarde Com você juntinho, coladinho Lembrando que todas as entrevistas estão disponíveis no Youtube Tainá Franco, não preciso soletrar meu nome de novo Estamos aqui já há um tempo, temos essa intimidade Pra vocês saberem meu nome, como escreve e tudo mais E também estamos agora ao vivo pelo www.jj.com.br É o portal do Jornal de Lundia e tem um link direto aqui para a Rádio Difusora E hoje estou com um colega, um radialista também aqui E acho que vamos ter muitos assuntos hoje pra conversar, né? Ivan Gomes está aqui comigo, ele que é da Rádio Mutante Do programa Canibal Vegetariano Me chamou a atenção isso, Canibal Vegetariano Eu falei, conheço uma música assim Aí fui dar uma olhada e comecei a ver seu trabalho Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite Acho que vai dar pra gente bater uma pausa legal Quanto você decidiu começar a fazer programa na sua vida? Virar um garoto de programa? É, eu sou garoto de programa há quase 11 anos já A nossa classe! Pô, não, na verdade eu não decidi nada, né? Foi uma coisa que aconteceu por um acaso Eu já tive loja de discos também Então só pra explicar rapidinho Aí eu escrevi o fanzine paralelamente à loja de discos Que era uma maneira de você incentivar Porque já estava acabando o mainstream, né? Então as pessoas já estavam começando a ficar independente mesmo E o fanzine era uma maneira de você divulgar Aí deu um tempo Aí quando eu comecei a trabalhar em um jornal em Itatiba, né? Que é uma cidade onde eu morava Um cara lembrou que eu tinha zine E na época ele tinha uma editora paralela ao trabalho com o jornal Ele falou pra mim Cara, pô, se o fanzine era muito legal Vamos fazer um trabalho juntos, não sei o que e tal Então eu criei o fanzine, eu queria ir mal vegetariano Aí eu chamei um camarada meu Que morava na Itatiba também à época O Vinícius França, pra me ajudar Ele me ajudou E aí quando a gente ficou pronto Aí um outro cara que trabalhava no mesmo jornal Ele falou, pô, tem uma rádio web, achei muito massa Vamos lá no meu programa Pra vocês falarem do canival do italiano Ah, legal Ele falou, ele leva umas bandas, né? Grava umas músicas, algumas bandas que vocês falam Pra gente apresentar Ah, beleza E aí nós fomos lá, Vinícius e eu E o papo rolou A gente rolou umas músicas As pessoas curtiram Daí no outro dia o cara chegou e falou Pô, mas esse dia eu vou pegar um horário lá na rádio E fazer um programa semanal Conversei com o Vinícius O Vinícius achou a ideia legal Falei, ah, material nós temos Vamos fazer E desde então eu tô nessa toada Porque é legal E vira uma conversa entre amigos também, né? Essa é a coisa mais legal, assim É, a ideia De ter esse perfil Eu sou suspeita porque eu gosto desse Conversa de bar Um bate-papo Sim Mais informal Exatamente É quem tá ouvindo se sente parte daquilo, né? Exatamente A ideia do canibal era exatamente essa Era a gente, tipo, não fazer uma coisa séria Uma coisa... Tanto que Vinícius e eu nunca escrevemos roteiro nada A gente só notava o nome das músicas que a gente ia rolar E era tudo no improviso Sempre foi Tanto é que quando os entrevistados vão ao programa Eles falavam, ah, não tem pauta, não tem nada É livre A gente vai bater o papo E o que rolar, rolou Então às vezes tá falando de uma coisa Aí muda Depois volta pra aquele assunto Porque é isso aí mesmo A ideia é ser um papo de boteco mesmo Uma coisa bem descontraria Às vezes eu convido as pessoas A pessoa, não, preciso mandar algum release Alguma coisa Eu falo, não, só me manda seu nome completo Pra eu não errar É, aí quando eu ouvi, né Alguns entrevistas que você fez aqui Eu nem perguntei isso Às vezes tem gente que pede, né Mas daí eu vi que você também tem uma galera O papo é fluido, né Vai descobrindo convidado junto, entendeu Porque senão eu acho que fica uma relação muito desleal, né Você conhece, você vai lá, pesquisa a vida do cara Sabe tudo E aí quem tá ouvindo, eu acho que às vezes fica meio perdido Assim, né Porque a conversa vai pra um outro nível, né É, fica uma coisa muito... Ah, não sei, eu não gosto Eu gosto mais desse lance mesmo do bate-papo informal E você tava falando do zine O zine era o nosso recurso de troca de informação ali na era pré-internet, né Sim, sim O zine era tudo que tínhamos nessa vida Tinha vários zines, eu tinha... Nossa, tinha muita coisa, muita coisa Eu lembro que uma outra coisa que eu usava, assim, na época era escrever Sempre no final da revista Biz, que virou showbiz, virou biz de novo Tinha os endereços e tal, e trocava carta com a galera Isso, pô, era muito legal Se trocava revista, trocava disco Se trocava de tudo, né A gente ficava na rádio esperando pra gravar determinada música e aí tinha um rádio Cidade FM Exatamente, exatamente Tem uma vinheta no meio No meio da... Você falava, nossa, meu batu o som Mas era legal, a gente era muito gostoso, muito bacana E tem também as revistas, eu lembro que eu ia procurar letras de música nas revistas Toque Fácil Tinha um monte... Toca Violão? Nunca toquei, mas porque eu tinha de revista Por causa da letra... Por causa da letra, né Porque isso migrou, mas o zine ainda acontece, né E ainda tem um... Tem uma galera ainda que troca zine... Por exemplo, que nem eu parei com o meu blog faz um tempo já O canibal vegetariano, o blog é canibal vegetariano, né O programa, na verdade, ele se chama A Hora do Canibal A Hora do Canibal, sim Um braço, aí seria, né, do canibal vegetariano E... Mas continua, eu parei com o meu blog devido o tempo O trabalho também, aí não tava dando tempo pra fazer o blog Só que agora eu voltei a ajudar um amigo, inclusive dele Tinha um fanzine, os fanzines viram um site, que é o Haruzini, lá de Atibaia Então, de vez em quando, faço umas entrevistas e mando pra ele lá Que ele pede colaboração Tem o Gustavo, né, o Metano Pombal, aqui de um dia aí Que ele tá com cultura alternativa Já saíram dois números Eu contribuí com dois terrestres lá também Eu publicaram agora, dia 10 de julho, saiu alguma coisa que eu li Saiu, saiu Agora esse mês, eu vi agora, algumas semanas atrás Sim, já saíram dois números e eu colaborei com ele lá Com esses textinhos lá também Então, assim, continua, continua vivo E como ele falou, o legal é... É legal você ler na internet, você ler no celular, onde você tá Mas, pô, não tem como você pegar, né, que tem tudo no papel Você pegar o papel, ver, cheirar... Ah, eu sou dessas, né, eu sou super dessas Outro dia, eu tava em casa, meu marido, assim, com o livro, ó, no sofá Cheirando o livro, eu falei, tá tudo bem aí, amor Pô, você não acredita, essa semana eu fiz a mesma coisa Eu peguei um livro novo E eu abri ao lado da minha companheira, né Da Luana, um pouquinho Até mandar um beijo pra ela Beijo, Luana E... Aí eu falei, pô, Lu, olha como é gostoso cheirar o livro novo Louca, olhando o livro, né Vindo aquele cheiro de celulose, de gráfica Uma delícia É como você comprava vinil novo, né Você abriu desse tipo de cheiro Nossa, não, tem alguns cheiros que são muito memória afetiva, né Demais, demais Eu tenho isso com mimiógrafo, eu sinto cheiro de... Tem um álcool especial, assim, que é o cheiro do mimiógrafo Sim Você fazia as cópias das coisas do mimiógrafo, né É muito massa Cheiro de livro, cheiro de estojo, não sei, tem umas coisas que são muito... Tem umas coisas que são muito características, né, e marcam, né É, e isso a internet ainda não nos oferece, né Ah, e eu acho que não vai oferecer, né Ah, vamos lá no Kingdom, ler um livro Cara, você não tem... Eu sou dessa galera de tátil, assim Eu tenho que pegar as coisas, eu tenho que ter um livro na mão, o disco Eu sempre falo aqui, as pessoas vêm, falam de som, falam de banda e tal Eu sinto uma falta do CD, do encate, de olhar Porque eu acho que é uma outra leitura da música, né, o encate É uma outra leitura do artista Tem o videoclipe que te traz uma leitura Tem o som que te traz uma leitura E tem o disco que te traz ali uns elementos É, porque eu acho que a ideia do álbum era todo um conceito, né Ele não era só relacionado à música, né Claro que a música é o mais importante, mas, pô Tem a ideia do encate, a ideia da capa Tem todo um conceito, né Então tinham várias pessoas que trabalhavam pra aquilo rolar Era muito legal, então ideias diferentes e tal Sim, sim Que casavam e formavam aquela obra Não, e você conseguir ver uma outra linguagem, né Você acha que a música é uma coisa, o disco te dá um outro elemento ali Que você fala, opa, não tinha pensado desse lado, né Completamente diferente Vamos chamar o Geleia aqui nos estúdios Vamos chamar uma musiquinha O Geleia hoje tá dividido em dois, gente Vamos chamar uma música e daqui a pouquinho a gente volta com o Ivo Gomes Aqui nos estúdios da Rádio Difusora E essas foram as dicas do Felipe Dacau aqui Pro nosso programa Francamente Toda sexta-feira tem as dicas Então fiquem ligados e vai lá, se inscreva e ative o sininho no canal Sessão 7 no YouTube Aproveita que não é pago, tá, gente E voltamos aqui com o nosso convidado Deixa eu tirar aqui Que eu tenho uma placa na frente dele Proibido falar em groselhas, né Ah, não, aqui é tudo permitido Enquanto a gente não for tirado do ar, assim Por falar bobagem Eu não conseguiria fazer esse programa se eu tivesse essa limitação Não pode falar besteira Podemos falar besteira, sim E como que funciona a produção do programa Da Hora do Canibal Como você faz uma pesquisa Você chama Porque, assim, eu vi que você conhece uma galera também E são os brothers que estão ali nas suas pautas, né Me identifique com isso Sim Não, não tem pesquisa Não tem produção Não, é uma troca de ideias, né Porque você vai conhecendo pessoas Aí tem o... Como é assim, é um programa que hoje o rock está ficando Rock coisa de tiozinho, né A gente estava conversando com o Gustavo até Rock fica ficando coisa de tiozinho Então, assim, só tem tio que ouve o programa, né Só tem os tiozão que ouve E aí, a gente troca muita ideia E os caras mandam muita banda Eles falam pras bandas Então recebem o material E aí eu vou vendo o que rola O que encaixa no estilo do programa Porque não é todo tipo de rock também com o álbum Então, assim, eu vou vendo E aí vai trocando ideia Faz amizade e fala Ah, meu, o programa é pra divulgar O programa é pra isso mesmo Então, vamos trocar uma ideia, né Hoje em dia o Skype ajuda muito Então eu tô conseguindo, né O piássico aí E quem é da região mesmo O pessoal ia no estúdio quando é ao vivo o programa Agora a gente vai aqui em algum lugar Às vezes vai em casa mesmo, entendeu Então, é livre, né A tecnologia é uma boa facilitadora Nas relações, né Nossa, muito Isso é muito o máximo Que se conquista ouvintes Se conquista amizades, né Sim E consegue fazer um programa diferente Um programa que se aborda de uma outra maneira Você foge do trivial, vamos dizer assim, né É, não fique engessado, na verdade, né Porque tem umas faltas que são meio óbvias, assim Na hora de você perguntar, né Construir uma entrevista, né Sim, sim Não que isso seja ruim, né Mas a gente sai desse Dessa forma E realmente deixa a coisa mais solta, né Até porque ele sabe falar coisas que ele quer falar Às vezes ele nem tá lançando o disco Mas ele quer falar de uma outra experiência Com relação ao disco, né Sim, sim Ah, aconteceu esses dias Acho que faz umas duas semanas Eu entrevistei o baterista do Surra, né Que é uma banda lá de Santos Uma banda de Thresh Punk E o cara de Santista Ele torce pro Santos Assim como eu A gente falou muito de futebol no programa Sério que você torce pro Santos? Pô, sério, muito sério São pessoas acima dos 50 anos Não, isso é mentira Isso é mentira, mentira Mentira O cara é super jovem Ah, e o Paulo Henrique rindo, né É, não sei porquê, né Porque o primeiro mundial foi de 59 Antes da... É verde, né Não, não tem mundial Eu sei, né Então, troféu Firaçulume, eu não acho Faz assim, todos os piscianos E o cara é bem mais jovem do que eu também Todos os piscianos Então a gente falou muito de futebol Aí nós falamos de político Porque eles têm toda uma... O disco novo deles Tá muito, assim, em volta da política Então a gente foi falando essas coisas Conforme o convidado Você vai, né Abordando esses assuntos, tal Mas é tudo livre e tal Então, mas não tem senhores de pesquisa não Eu ouvi o disco Achei legal Pô, vamos trocar ideia Aí o papo desenrola mesmo Na hora Quando eu comecei a fazer programa Eu comecei com Rock Forever Aqui na rádio em 2004, né Ele também rolava, assim Eu ouvia uns sons Porque daí eu tinha uma liberdade Mas assim, era dentro do rock, né Me dava uma limitação Para as outras pautas Mas tinha um programa diário aqui também A noite de rock Cara, o que eu trouxe de banda Eu lembro que uma vez Eu tomava bronca do dono da rádio Que eu trouxe banda de thrash E thrash na rádio Aí ele não funciona Quando eu tocava brunher Ele ficava puto comigo Lindinha Esse rock aí não funciona Daí ele começou a me explicar Porque daí eu ter Na rádio, né O som e tal Os rocks que funcionavam ou não E eu comecei a prestar atenção nisso Porque eu tava aqui no estúdio Ouvindo lindamente Lindo o som Porque aí eu tava em casa Eu não ouvia Não ouvia Por uma deficiência Um modo operante Da rádio AM, né Sim, sim E aí eu tava judiando Os ouvintes Foi um bom tempo Mas eu aprendi essa lição Ah, mas a gente aprende Isso que é legal, né A gente faz um monte de bobagem A gente vai aprender Mas a internet Você não tem essa limitação Não, nem um pouco Tanto é que no começo Quando o programa era ao vivo Numa outra rádio Antes de eu ir pra um truque Ah, tinha estúdio Então tipo, os caras Impromissavam Levavam violão Aqui eu arrisquei ainda Som ao vivo Fazia assim Na mesa, entendeu Então assim, era super livre Vinha sentado no capô, né Alguém pegava uma escaleta Pega um triângulo Mas uma das coisas mais doidas Que ocorreu Aqui é que Uma sala Eu tinha um trabalho Numa rádio Que a sala era Do tamanho desse estúdio aqui Aí um camarada ligou E falou assim pra mim Oi Ivan Seu programa vai ao vivo hoje Eu falei É, cara Eu falei É o seguinte Eu tenho uns camaradas Vindo aí Uma banda de Londrina Eles vão tocar em Sorocaba E São Paulo Eles estão indo pra São Paulo Pô, meu É caminho Itativo é caminho pra São Paulo Tem como você fazer uma entrevista Com os caras ao vivo aí Eu falei Bicho, manda aí, né E manda o som Pra dar uma ouvida antes, né Não, você vai curtir o som E tal Que eu sei como que é E o cara ouviu o programa Então ele já tinha uma ideia Do que rolava Pô, eu falei Beleza Daí chega, né Pô, vamos esperar os caras Passem o endereço Daqui a pouco chega uma perua, né Pô, aí foi saindo gente Daquela perua Eu não parava Isso aí Gente da perua Pô, eu acho que saíram umas 12 pessoas da perua Os caras vindo de Londrina E os caras usavam aqueles baixos Que é gigante Tipo em pé O cara é, pô Era muito louco Daí o cara, né Me apresenta A gente se apresentou lá Não sei o que O programa vai entrar daqui a pouco Falta 10 minutos O cara falou Posso ver o tamanho do estúdio? Falei Claro, fica à vontade Não tá lá, né O cara olhou e falou assim Ó, brother O seguinte Vira logo Tamanho bacana Dá pra gente fazer ao vivo O som? Aí eu falei Aí foi pro dono da rádio Falei Cara, é você que conhece aí Você acha que dá? Não, cara A gente abre os microfones Não sei se vai caber todo mundo E rolou E rolou E rolou, cara Os caras fizeram de um jeito Aí o cara ali levou a caixa da guitarra Plugou a guitarra Aí o cara levou esse rabecão lá dentro O cara tinha um cara E quando que era só por... Aí tinha um cara que tocava um lance Que tipo era um lance meio que de tanque de lavar roupa, sabe Eu não sei o nome dele, tem instrumento Com colher Ah, eu sei Foi muito louco E o cara fez um colher Tem isso E o cara fez a tocar Os caras faziam um rockabilly com cajum Caramba Era Brazilian Cajum, Southern Riddles o nome dessa banda aí É que você falou Eu pensei no Manx Mafia, né? É, quem é? Eu pensei, né? Eles são do Paraná Eles são de Curitiba, não sei Eles são do Sul, ali, do Paraná Ah, eu não lembro agora Não, mas é o Brazilian Cajum É, o Brazilian Cajum Maravilhoso E os caras faziam isso daí E o cara ali foi, por exemplo, a caixa da bateria, né? Então ficou todo mundo naquele estúdio Tipo, você precisa respirar E nós fizemos um programa de uma hora e meia Não era polegar no Gugu, não Não, não, não Alvivaço e o vocalista cantando no Gogo Foi muito louco Esse foi um dos programas mais nois que eu já fiz Caramba Eu não tinha espaço E os caras criaram um espaço Cara, a banda quando quer tocar, toca em qualquer lugar Não, é incrível É incrível E os caras levaram a série e tocaram mesmo Foi muito massa E depois vem com os caras tocando ao vivo no show Pô, daquele mesmo jeito, com aquela mesma pegada E depois rolou outras vezes esse lance de fazer ao vivo? Com tanta gente assim, não, não, não dá, cara É o bandamente possível Doze pessoas Doze pessoas, não dá Falei, pô Era muita gente Eram dois guitarristas Era o cara do Rap Com o lance do Tânico Meu, era muito louco Não, né? Falei, não Aí no máximo era um violão Com voz, uma gaitinha E um cara Aí um dia o Regredidos do Macaco Foi lá no programa Eles fizeram um batuque na mesa Aí tudo bem Caixinha de fós É, depois você se sentiu Regredidos do Macaco Canta Bete Carvalho Que é o que dá pra improvisar Não, mas era Pôs loucura do zinho Foi bem massa Isso vai rejuvenescendo a gente há alguns anos Ah, com certeza Depois que passa o estresse ali do De hoje em dia Não, mas assim, a gente nem ficava Porque tipo, como a gente não tinha essa preocupação O dólar da rádio ainda era um pouco mais preocupado Eu não te liguei, né? Então, porque o programa sempre foi uma zoeira Sempre foi de improviso Então eu não queria que eu não esquentei a cabeça Eu chamo a ligar Eu falo, ah, meu Se der, deu Se não der, dane-se, né, meu Vamos fazer Vamos ver o que dá Vamos fazer o que dá E sempre nesse ver o que dá Sempre deu certo Dá alguma coisa Muito bem Dá alguma coisa Ó, daqui a pouco Vamos chamar um som E daqui a pouquinho a gente volta Pra falar sobre o que? Sobre música também Mas sobre filosofia Que agora eu quero abordar esse tema Beleza Deixa o programa Vamos dar uma erupção aqui pro programa Muito bem Vamos só, daqui a pouquinho a gente volta Seu marido vai me bater Porque é a doutora Eu não sou ainda E hoje rolou o que? Um engenheiro do Bahia Humberto Gessinger Que hoje estará no Sesc Junto Jair Meu amigo Ivã Que não vai Não vou Não vai Passou dessa fase Eu sou um engenheiro, né? Do, do, do Da formação Eu gosto da formação clássica Do Gessinger Do índice Mal Da original, né? Isso Mas eu gostei também Da época do Simples de Coração Que ainda era Humberto e Carlos Maltes Que fizeram o seu quinteiro Mas depois, assim Gostei Foi te desconectando É, me desconectei, sabe? Porque daí eu gostava muito Do Carlos Maltes Que era um baterista Daí eu desconectei, assim Eu parei de gostar do Carlos Depois que eu comecei a seguir ele no Twitter Eu fiz uma desencanada E aí depois ele bateu pra outra área Bem, né? Distinta Mas eu achei que ele fez umas coisas legais Ainda na carreira só E... Mas aí o Engenheiros Eu fui acompanhando mais de longe, né? Porque daí depois também comecei a conhecer mais O Rock in the Night E aquilo foi me chamando mais, né? Que foi sendo chamariz Depois eu voltei em Brandes também Então... Aí eu disse Mas eu nunca deixei de... Os discos do Engenheiros dos oitenta Dos primeiros anos, dos noventos Eu sempre ouvi Tanto é que... Eles fizeram parte da minha formação depois, né? É isso! Né? Você tem uma formação aí em Filosofia E usou Engenheiros, Titãs É... Na graduação Eu trabalhei esse disco, inclusive Que a gente chamou de ouvir O Itahaiuê do Revolta dos Dandes O segundo álbum No Engenheiros É que é onde mais faz referências à Filosofia Principalmente do Kami e do Sartre, né? Sim E foi... E depois estudando mesmo Filosofia Eu me identifiquei ainda mais Já gostava pelas músicas Eu identifiquei ainda mais com o existencialismo, né? Então eu trabalhei essa parte E como eu sou gradado Eu fiz licenciatura, né? Porque eu gostei muito de ser professor um dia Você chegou da aula? Você dá aula? Do aula? Cheguei E foi por causa do jornalismo E foi por causa do jornalismo Eu fui trabalhar, né? Como jornalista Porque eu fazia os fãs isso E trabalhar no jornal E aí eu fui vendo que não precisava do diploma de jornalista Para ser jornalista E aí conversando com um amigo que era filósofo também Que era o Vinicius França Ele falou Cara, eu acho que não precisa Ele falou Você tendo um bom texto Você sabendo conversar com as pessoas Ele já falava isso aí Eu sou contra Acho que não precisa ter essa obrigatoriedade do diploma de jornalista E daí um dia uma amiga minha Que era advogada Ela foi dar aula no cursinho Que era voluntário, né? E um dia ela chegou e falou Pô, Ivan A gente não sei de um professor de filosofia lá E quando você estuda Você conhece aí o assunto Pô, você não pode quebrar um lugar Porque, cara Nenhum filósofo Ninguém formado em filosofia Nenhum estudante de filosofia Quer ser voluntário no nosso cursinho lá Olha a hora Eu falei Pô, mas eu não sei dar aula Eu falei Pô, eu sou nem jornalista, né? Não tenho Não, pô Você escreve bem Você fala bem Acho que você vai se dar bem É o poder da comunicação, né? Ela não tem essa fronteira do diploma Ela falou Pô, eu descolo um livro e tal Pra você É só seguir o roteiro Tem um roteiro lá Que ninguém quer ser voluntário Eu falei Pô, meu Ah, eu vou um dia lá Ah, vou meter as caras Eu faço zile Eu trabalho num jornalista Sem jornalista Ah, vamos lá Aí eu fui Pô Cheguei lá 70 alunos Falei, meu E agora, né? O que que eu vou fazer? Começo por onde eu vou lá com a mão, né? Exatamente O que que eu faço? Como se comporta um professor? Eu falei Ah, me desencadeia Eu vi que tinha uns mais velhos Mas a maioria não é cara Fala uma linguagem Mais um rock'n'roll Faz um, né? Fala umas gírias É, não sei o que Vou começar Pá, pá Pô Daí terminou a aula Daí a coordenadora do curso acompanhou Falei, pô Ela não vai gostar da minha aula, né? Falei, nunca vai gostar da minha aula Você é demitido do meu trabalho voluntário Eu imaginava isso Daí terminou Ela falou assim Ah, eu gostei do seu jeito Se você quiser voltar Tá aprovado Falei, beleza, né? Daí naquele dia eu falei Pô, a aula é muito legal Falei, eu vou estudar filosofia Falei, é isso que eu quero ser Falei, eu vou estudar filosofia Porque daí eu posso falar Com menos preocupação Com mais autoridade, inclusive, né? Daí eu fui Daí que eu fui estudar mesmo Daí eu tive É que eu falei pra você, né? A gente tá falando do bar Com 19 anos Eu não tinha ideia Do que eu queria estudar Do que eu queria fazer e tal Se eu queria um dia seguir Mas daí com 30, 31 anos Que eu fui descobrir Foi, pô, era isso Não é filosofia Com 17 anos eu fui fazer direito Porque eu queria ser delegada Olha aí Olha que coisa Eu já dei sucesso na carreira Cara, eu queria muito ser delegada E fui fazer direito e tal E aí durante a faculdade Pô, não consegue pagar Não tinha essas coisas Que se tem hoje Não, não tinha Puta perrengue O oficial de justiça Pegando meu carro em casa Sabe? Assim, porque eu paguei mensalidade Então foi perrengue pra me formar No último ano Terminei a faculdade Comecei a trabalhar na difusora Olha aí Comecei a trabalhar e falei Aí aquele bichinho Depois de um outro jornal Que eu fui trabalhar Eu fui trabalhar com um amigo meu Que inclusive Ele mandou mensagem Tá aqui, ó Tá aqui O Rubens É isso? Rubão Rubão, Rubão É o Rubão Vugo Rubens Souza É, ele tá aqui, ó Mandou mensagem aqui Salve, salve É, boa tarde Estou na audiência No Francamente Parabéns pelo programa Muito obrigada Muito obrigada pela audiência Pergunta 1 Como é trabalhar em veículos normais E em jornais alternativos? Ele tá te perguntando isso Eu acho que deve ter aí uma história de você E tal E pede pra ele contar um pouco dos balões Que ele dava no editor do Bom Ditativa Para fazer o canibal ao vivo Entregando aqui o passado Né, vamos lá Amigão Não, o Rubão então O Rubão foi um Foi assim, tem coisas Que é como você falou Tem coisas que você não Faculdade nenhuma vai Vai te ensinar Aí quando eu fui Eu trabalhei quase 3 anos No primeiro jornal Aí depois eu mudei Fui pra esse jornal Que depois o Rubão veio ser Editor-chefe E foi Eles conheciam Então a gente criou uma amizade Rubens de Souza É, ninguém conhece Né, como Rubens de Souza É o Rubão É o Rubão E esse foi um grande mestre Pô, com ele eu fiz A graduação Se eu tinha feito a graduação No primeiro jornal O Rubão Eu fiz mestrado e doutorado De jornalismo com ele Porque eu aprendi com esse cara Tem pessoas que são nossos grandes mentores na vida Sim, sim Não, de jornalismo O Rubão foi o meu mestrado O meu doutorado Porque assim Além dele ser um bairro jornalista Um cara que fala muito bem Um cara muito inteligente Ele é humilde E ele não fica com aquela coisa pra ele Então tudo que ele sabia Ele tentava transmitir pra gente Então, e às vezes o balão que eu tava Vamos dar o balão Porque o programa era ao vivo E a redação ia até tarde Eu trocava de horário Com uma outra repórter Tá vendo, né? Não, não Vamos esclarecer aqui Eu ficava Eu trocava O dia que o programa era ao vivo Eu saia mais cedo E a menina me cobria E ela morava em Jundiaí Na época Ela ia em Pertatiba E como quarta-feira De quarta-feira Até acabar o futebol Daí eu ficava no lugar dela Então não era bem o balão É, tem um troca-troca ali É Mas eu acho que com o Rubão A gente fazia um trabalho muito sério Mas sempre foi como trabalhar Numa mídia alternativa Porque você tinha liberdade De criar sua pauta Você discutia com ele Se não discutia Você ia falar Olha, Rubão O que você acha disso e disso? Aí ele comprava a ideia E falava Você pode melhorar desse jeito Então era muito fácil Muito custoso Era como trabalhar Numa mídia alternativa Numa mídia muito séria Muito direta Mas que tinha um estilo Em trabalhar Era alternativa Porque o Rubão Dava essa liberdade Pra você trabalhar Então esse é um grande mestre Realizado de Conecté É o Rubão Bom, esse é meu chefe Esse é um baita chefe Esse eu fui um baita chefe Baita amigo até hoje Que legal E você falou do futebol Que você ficava até tarde Por causa do futebol Na regação Ele tá falando aqui Que todo no interior Tem essa coisa As pessoas tem essa coisa Do futebol E quando você mora no interior Você tem a coisa de torcer Pra um time grande E pro time da sua cidade Sim Não é mesmo? Ele falou aqui Que no caso Ele torce pro Noroeste Será que ele não torce Pra nenhum time grande? Porque Noroeste Vamos com o Rio É que o Rubão e... E você tá aqui pro Santos Você tem algum time do interior Assim que você gosta? Tipo Galoncura? Não, não, nunca tive Eu sempre gostei do Santos mesmo Desde moleque Desde a época do Serginho Chumato Com o Serginho Chumato Inclusive com o Face Santis Então eu sempre gostei do Santos Nunca teve outro time assim Eu sou São Paulina Mas na época eu acompanhava futebol de verdade Assinava a placar ali No 90 é pouco Na Itália eu torcia pra Juve Sabe assim? Cada país Cada lugar você tem Eu acompanhava o campeonato europeu bastante E aí todo mundo fala Ah, você torce pro... Você de Jundiaí Eu cresci em Bauru Dos meus 0 aos 14 Foi em Bauru Então vi muito Noroeste Mas eu nasci em Rio Preto Tem uma América de Rio Preto Sim, sim E aí toda vez E agora eu tô em Jundiaí Já mais da metade da minha vida E aí já fui várias vezes no Paulista Ver o Galo e tal Mas eu não tenho mais essa... Esse apego assim Você que tá jogando um time grande Com o pequeno Eu torço pro pequeno Ah, eu torço pro Sérgio Exceto quando é São Paulo Quando é São Paulo Eu só torço pro São Paulo Seja lá contra quem for Não, eu acho que é assim Há poucas vezes que eu torci Eu torci pro Santo André Contra o Flamengo O Copa do Brasil Pro Paulista Quando o jogo fluminense Decisão Aí ó, tá vendo? Você até retenha um barrismo aí Não, afinal Ainda mais que contra o Lutino Falando barrismo Sempre faz você levantar uma bandeira Não tem jeito Muito bem Essas perguntas foram enviadas Pelo Rubens de Souza Que já sabemos aqui Que foi excelente chefe Pô, não Não é puxa-saquismo não Cara é gente boa mesmo Acho que Nunca tive que reclamar Bauruense Bauruense Coisa boa Saudade de Bauru É, eu fui várias vezes Trabalhar, inclusive Depois fui trabalhar com o Rubão E outras coisas que a gente foi fazer Fomos muito pra Bauru Muita história lá Muito calor É quente, é quente É muito quente Mas o Rubão sempre armou umas pautas pra gente Numa época que não é tão quente Então deu pra ir Muito bem Muito bem Ainda veio E batei Com qual período do ano Vamos tudo Em Bauru tem um outro grande cidadão lá Que é muito amigo do Rubão Que é o Antônio Pedroso Júlia Que é escritor lá E faz um trabalho muito bacana Sobre a ditadura Que é muito bom E é de Bauru também Muito bem Vamos de som O Jelé tá aqui mexendo as sobrancelhas O dedo E o cabelo ao mesmo tempo Sim, estamos em perigo Vamos de som Daqui a pouquinho a gente volta E voltamos aqui pros estúdios Da Rádio Difusora Reta final já A gente tá voltando pros Chalos Ó, quando eu ia voltar Você vai voltar aqui Agora que eu sei que você não mora em Morungaba Não moro em Morungaba Eu coloco que eu moro em Morungaba Porque eu acho uma cidade fantástica Eu gosto muito de Morungaba E por causa do trabalho que eu tinha no jornal Onde o Rubão era meu chefe E ele pediu pra eu cobrir Morungaba também Porque o jornal cobriria Morungaba Então eu ia muito pro Morungaba E a gente fica muito com ela Tem uma cidade bem pequena Uma cidade gostosa Confortável Tem aquele clima do interior, né Coisa que hoje Itatiba perdeu E a gente ficou em outras cidades E o Jundiaí também perde aquele clima do interior Já tá muito próximo de São Paulo Então fica aquele clima mais Cidade grande, né Aquela correria E o Morungaba não Tem aquele ritmo ainda mais gostoso Mais tranquilo Então eu gosto muito de já Por isso que eu coloco que eu moro lá E o meu irmão é Morungaba Muito bem Porque quando eu fui ver Gente, eu fiz uma logística Eu falei Caralha O cara aparentemente gosta de engenheiros Vai ter show do Humberto aqui E sexta-feira ele vai ter que vir de Morungaba De repente ele vem pro show Já vem pro programa Eu fiz toda uma logística Maravilha Eu vou colocar na minha cabeça Pra falar Não tem que fazer duas viagens Então você fala Não, eu moro em Jundiaí Porque não Eu moro tão perto daqui É só você me convidar Você mora perto, sério? Claro, muito perto aqui no estúdio Puta, que legal Vamos fazer umas colab aí Veio mais vezes Fazer uma O que você precisar Só chamar A hora do canibal Aqui Dá os endereços todos Internet da vida Pra gente poder falar da rádio Inclusive Do seu programa Sim, sim, sim Muitos assuntos É muito fácil É a Ivan Gomes Lá no Facebook Tem o perfil Tem um grupo público Que chama Hora do canibal Que é o grupo do Do programa de rádio Mas no meu perfil No grupo do Hora do canibal Também tem as informações De quando o programa vai ao ar Que é toda segunda pra terça Meia noite No Mutante Rádio www.mutantiradio.com.br Vai só .com Eu não lembro Mas é só procurar Muito bem, sabe tudo O canal dele É ótimo A gente coloca o link Você cola Aí você nunca mais olha o link É, porque daí você tem O aplicativo no celular Eu uso pelo aplicativo Ah, tá rolando aplicativo Rola aplicativo O Mutante Rádio Então eu coloco o fone Porque a aluna dela é professora Também acorda muito cedo Então pra não fazer barulho e ouço No fone Pra não atrapalhar Falando em ouvir Você escuta podcast assim? Você tem esse hábito? O meu problema tem podcast Sim, sim Ah, eu ouço várias coisas E podcast Você consome Eu tô descobrindo esse mundo De podcast Consumo bastante Eu acho que tem muita coisa legal De música De notícia De entrevista Tem muita coisa boa É, e tem uma galera Que não escuta mais música Tanto quanto escutava antes Que agora é essa onda Aham Eu falo até Quem achou que a rádio Fosse morrer? Eu acho Errou, otário Olha a rádio aí Errou, eu tenho A rádio ela tá mais forte Acho ainda É muito legal Porque ampliou o leque Agora que ninguém segura Não tem mais volta E não tem limite Isso que é legal Será nossa vitória na vida Essa de resistir em rádio Assim, nesse debate Ah, eu acho que sim Venceremos um dia Porque o teu outro empreendimento É ser professor Radialista É, tudo que eu faço Em relação a música É por hobby Mas é por gostar O canibal Não dá dinheiro Escrevo rarozinho Gente, duas pessoas aqui De muito sucesso Ele é professor Paizini E radialista Eu sou produtora cultural E radialista Então É, super né Escolha boa Gente A gente pode fazer mentoria Com você que tá nos ouvintes Exatamente Mas é Acho que é uma vida muito curta Então a gente tem que aproveitar Os momentos E fazer o que gosta Eu consigo Eu gosto de dar aula mesmo Então aí é fácil Então, voltando lá Então, perfil Ivan Gomes Grupo Hora do Canibal E tem a página Canibal Vegetariano Que daí se fala também Sobre música E tem tudo que fala É, a página eu linkei lá Isso, a página Canibal Vegetariano E agora tem uma outra página também Caso alguém precise de ajuda Com ansiedade Caso alguém precise de ajuda Com seus dilemas filosóficos Você pode me procurar lá No Panta Reaconselhamento Que a gente bate um papo Eu tô num outro trabalho Vamos voltar com isso Uma vez por semana Eu tô com uma pauta De saúde mental Assim, de umas discussões Pô, a filosofia Ela ajuda nisso Eu fui pra esse lado aí Na especialização eu fiz Essa filosofia prática Que é chamada, né No Brasil, por enquanto Ela se chama de Conselhamento Filosófico E ajuda muito, né Eu acho que ajuda muito Eu já tô trabalhando Com umas pessoas E as pessoas estão Achando que é um trabalho Que tá sendo legal Que tá ajudando elas Assim, então Acho que tem um lado positivo Porque as vezes a pessoa A pessoa ainda tem aquele preconceito De um psicólogo e tal Claro, tem coisa que é pra psicólogo Tem coisa que é pra psiquiatra Mas as vezes Não é uma coisa tão complicada Que o aconselhamento filosófico Ele ajuda muito Não, mas tem gente que sabe No psicólogo Que não sabe nem porquê E as vezes é uma outra questão É um dilema Uma ansiedade Uma coisa assim Que as vezes É um papo como o nosso Um papo de bar Que a gente chama Inclusive um artigo Que eu fiz Pra graduação Pra pós-graduação Chamava isso daí Por mais filosofia de bar Por mais bate-papo Assim, descontraído Que as vezes Eu contribuo mais Do que uma coisa Muito formal Depende do problema Mas a pessoa pode Procurar lá também No Panta Reconselhamento Muito bem, gente Vamos encerrar o programa de hoje Sabendo que teremos Ivo de volta Aqui com novas pautas Tá bom, gente Assim, eu trago o pessoal Aqui pro programa Pra me dar várias pautas Não é verdade? Olha aí Então, ó Depois eu vou te passar As datas que eu tenho Pra você voltar Pra gente falar Do aconselhamento filosófico Beleza Jerenha vai colocar A última música aí Obrigada pela participação Valeu mesmo Eu que agradeço Obrigado Já que é pertinho Agora eu vou abusar De você Pra você voltar sempre aqui Pra gente fazer Essa collab aqui De som Estava disponível Você pode te convidar Que a gente pegou Um prazer, né? Rádio é uma delícia Na próxima tem cerveja Pô Combinado? Grand pilaço Nossa bugelé Que não tem mundial Aprovou Não tem, é Não tem mundial Mas aprovou Mas vai ter cerveja Vai ter cerveja Tem mundial Mas esse cerveja Vai ter vinho Muito bem É assim que a gente É assim que a gente gosta Gente, ó Vou ficando por aqui Amanhã não tem francamente Depois de amanhã também não Mas segunda-feira Estarei de volta aqui E o papo vai ser sobre budismo Vou trazer um monge Um monge Um monge Olha que legal Eu vou ouvir Vamos falar sobre budismo Aqui no programa Então fiquem ligados Sintonizem aí Rádio Difusores 210 AM Fiquem com a nossa programação E não esqueça de ir lá no YouTube E se inscrever no canal Para saber todas as fotos Que a gente vai conversar com Bem, bem, beijo Tchau Pronto, gente Over Over